Olá, bom dia, bom dia a todos do meu canal, bom dia meus inscritos Gente, eu venho com a magia agora muito forte e poderosa É pra destruir e calar a boca dos seus inimigos ou rival Ó, eu aqui preciso de sete velas Aqui eu tenho duas, três, quatro Não pude na rua comprar porque o comércio tá fechado Mas eu vou ensinar com as que eu tenho aqui Você precisa de sete velas Em cada sete velas você escreve o nome do seu inimigo Daqui ó, da base pro pavio Uma vez só, em cada vela Sete velas, daqui da base pro pavio vai escrevendo Aí, você vai na encruzilhada Aí você vai enfiar alfinete nas velas todas E vai fazendo seus pedidos que você quer que aconteça com o seu inimigo Vai enfiando com raiva, com ódio, que destrua Vai na encruzilhada, pede o dono da encruzilhada Exunda encruzilhada, que tome conta, preste conta do seu inimigo, que destrua ela Aí você juntou, enfiou o alfinete E você vem aqui com o pimento, ó Joga em cima Pega azeite de dedê, joga em cima Pega os pavio aqui, acende E entrega o Exunda sete encruzilhada, que ele destrua Que ele deixa essa sua inimiga De perna pro ar, de cabeça pra baixo Pede com fé Não esqueça de afirmar seu anjo da guarda E tomar banho de escarrego Que essa magia aqui é muito forte e poderosa É na força do Exunda sete encruzilhada Você pede Pede tudo, vai enfiando os alfinetes E vai pedindo tudo, vai maldiçoando Cada alfinetada que você for dando Você vai fazendo um pedido E deixa lá Acende, vira as costas E vai embora sem olhar pra trás A magia é simples Mas é muito poderosa É na força do Exunda sete encruzilhada Pra destruir e calar a boca dos inimigos Eu vou ficando com a Sheta A todos os meus inscritos E salve o Banda e salve o que Banda Beijo pra vocês Ajuda a mão para vocês Ajuda a mão Deixando Ajuda